Toffoli e possível investigação, ver se há elementos para investigar a transparência internacional. Vamos lá. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou que sejam enviados a ele documentos do acordo de leniência da JIF, a controladora da JBS, para apurar a eventual atuação irregular da ONG Transparência Internacional. De acordo com o magistrado, a medida é necessária para apurar a eventual apropriação indevida de recursos públicos por parte da organização não governamental. Toffoli também ordenou que a Procuradoria-Geral da República envie informações que estão em um processo instaurado pela Corregedoria do Ministério Público Federal para averiguar a atuação dos procuradores no caso. No acordo de leniência, fechado em 2017, a JIF concordou em pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais. Desse total, 2 bilhões e 300 milhões seriam por meio da execução de projetos sociais. Em 2020, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já havia tentado barrar a participação da transparência internacional no acordo. Na época, a ONG respondeu que somente apresentou recomendações. sem qualquer caráter decisório de diretrizes e melhores práticas de transparência, governança e integridade dos recursos e que não recebeu remuneração por isso. Vamos falar, tem mais detalhes aí dessa questão. Vai lá, eu já vou comentar. Vamos ver. A ação inicial foi apresentada ao Superior Tribunal de Justiça pelo deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, em 2021. A notícia crime aponta que a cooperação entre MPF e TI nos acordos de leniência poderia caracterizar infrações criminais, atos de improbidade administrativa, faltas disciplinares e violações de deveres éticos e funcionais, segundo informaram os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Fernando Lacerda, representantes do parlamentar. O ministro Humberto Martins, do STJ, decidiu enviar o caso diretamente a Toffoli, relator de processos no STF, que apuram irregularidades no caso e a cooperação jurídica da Força-Tarefa com organismos internacionais. A TI, a Transparência Internacional, respondeu, reações hostis ao trabalho de corrupção da Transparência Internacional são cada vez mais graves e comuns em diversas partes do mundo. Olha, e que nada de mais aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa. O Toffoli é relator dessa questão dos acordos de leniência. Esta questão está lá. Já tem parecer da Procuradoria-Geral da República. Sim, com ele. E ele pode, a qualquer momento, pedir informações adicionais a respeito e cobrar apuração. Quem disse que não? Está lá a Procuradoria-Geral da República destacando. Destaco que o item 5 da citada cláusula 2 sobre acolhimento da Transparência Internacional na elaboração de relatório prevê relação de conteúdo para o treinamento em etapas da equipe que comporá essa entidade a ser criada, especialmente aqueles responsáveis pelo investimento, os conselheiros e administradores. É evidente que uma organização privada irá administrar a aplicação dos recursos de 2,3 bilhões nos investimentos sociais previstos no acordo de leniência. Desculpe, a Transparência Internacional não existe para isso. Em outras circunstâncias já apareceu dando dicas, dando pareceres, em uma parceria, eu já afirmei aqui, com a Lava Jato, com o seu Deltan Dallagnol. Ah, mas o Toffoli suspendeu o pagamento das multas da JF, da Odebrecht. Quer dizer que não cometeram crime nenhum? Não, não quer dizer isso não. Você precisa saber. O Ministério Público estava fazendo esses acordos de leniência, que é quantas empresas têm de pagar de multa, e, ao mesmo tempo, cuidava dos acordos de delação premiada. Entendem? O Toffoli não extinguiu a multa. Ele apenas disse, é preciso ver, e é preciso ver, se esse acordo de leniência com esses valores absurdos estavam atrelados à delação. Ou você faz esse acordo, ou na delação eu ferro a sua vida. Será? Considerando tudo o que se sabe da Lava Jato, a decisão de Toffoli está certíssima. Olha o Reinaldo defendendo os tubarões. Eu defendendo o tubarão? Alguém me viu aqui defender isenções fiscais, desonerações? Eu não. Eu não defendo, não. A última desoneração que fizeram resulta em 18 bilhões de queda de arrecadação, de corde de arrecadação, por ano. Aqui, por enquanto, se suspendeu. Se suspendeu. Um acordo de leniência de 18 bilhões ao longo de décadas. Se suspendeu. Para ver se há irregularidade. Irregularidade na Lava Jato ou houve? Houve aqui também? É o que se vai verificar. Está certo o ministro. E também é bom ler o despacho dele, que muita gente comentou sem ler, que é um outro hábito que, infelizmente, também graça por aí, em certo tipo de jornalismo. É isso aí.